Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, não se esqueça de inscrever, compartilhar e deixar seu like. Petrobras é pressionada pelo governo a fazer acordo e pagar dívida de 100 bilhões de impostos, dividendos estão em risco. O ministro de Minas Energia disse que a Petrobras tem a obrigação de dar exemplo a mais, mesmo em eventual acordo estatal deve desembolsar no mesmo 30 bilhões. Já há algum tempo que analistas avaliam quais os possíveis impactos para a Petrobras, PTR3, inclusive no pagamento de dividendos no caso de uma condenação em uma disputa bilionária no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do CAF. Porém o caso ganhou um novo capítulo neste domingo 17, depois de entrevista do ministro de Minas Energia, Alexandre Silveira. A agência de notícias Bloomberg, durante a entrevista, Silveira fez um apelo para que a estatal deu exemplo a outras empresas com dívidas fiscais. E se sente à mesa com receita federal, considerando não apenas seus investidores privados. Mas o dever que tem com o Brasil, a dívida da Petrolífera ultrapassa 100 bilhões de impostos atrasados devido ao não pagamento de taxas e importações, remessas ao exterior e lucros passados de acordo com autoridades do governo ouvidas pela Bloomberg. Um possível acordo com o governo poderá diminuir o montante para menos de R$ 30 no valor para R$ 30 a R$ 40 bilhões. Porém, em agosto, a Petrobras negou que estaria negociando acordo com o governo e disse que suas decisões sobre obrigações tributárias levam em consideração as esferas administrativas e judicial. Como assim que a Petrobras é uma estatal federal? Eu acho que isso não tem nada a ver, não. O CARFA é uma entidade administrativa do governo, o que significa que o caso condenado, ela pode recorrer na justiça. O pagamento de R$ 30 bilhões afeta dividendos extraordinários da Petrobras. O analista do BTG Bactual comentaram sobre a possibilidade de Petrobras fazer um acordo com o governo sobre a dívida e afirmam que isso não muda sua recomendação de compra para o papel. Esse BTG Bactual, quem tem pra cá não sabe quem? Um dos fundadores é o tal de Paulo Guedes. É aquele cara do empírico que só fala merda. Segundo os analistas, além de estatal negar negociações, é importante considerar que ela pode... Preferir recorrer judicialmente no caso de habituais prejuízos. Outro ponto levado pelo BTG é que mesmo que chegue a um acordo com o governo, o pagamento de parte da dívida provavelmente será parcelado. O pior cenário no qual a Petrolífera tem que pagar cerca de R$ 30 bilhões, o analista acredita que apenas os dividendos extraordinários no exercício financeiro de 2003 estariam em risco. Mesmo nesse caso, o cálculo é que as ações da Petrobras sejam negociadas com uma taxa de rendimentos e dividendos de 6% no segundo semestre de 2003 e de 17% em 2024. Portanto, acreditamos que qualquer queda significativa no preço das ações devido a esse problema constitui um bom ponto de entrada. A Petrobras continua sendo nossa principal escolha no setor de óleo e gás, afirmaram os analistas em relatório. Em agosto, uma série de analistas começou a revisar suas previsões para a estatal, esperando que ela siga a distribuir dividendos bilionários para os acionistas. O próprio BTG Pactual já havia destacado que a companhia anunciou uma robusta política de distribuição de dividendos. Além disso, ressaltaram que os aumentos de preço da gasolina e do diesel, feitos em meados do mês passado, forçaram que, embora a nova política de preços não seja clara, ela não se desvinculará totalmente dos preços do mercado, reduzindo os riscos. Na época, o BTG Pactual levou à recomendação das ADRs recebidos que representam ações de empresas estrangeiras negociadas nos Estados Unidos da Petrobras para a compra, em um preço-alvo de 16 dólares por papel, implicando em um potencial de valorização de 29% para os próximos 12 meses. Já os analistas do Bank of America calcularam que a Petrobras deve pagar 16,1 bilhões de dividendos no ano que vem, o que significa quase 100 bilhões no câmbio atual, o cálculo considerado o preço de 90 dólares do barril em petróleo. Só lembrando que esses 90 bilhões de dividendos que vão pagar não é só para uma pessoa, não, são para várias pessoas. Para os analistas do BOFA, não há alta possibilidade de pagamento extraordinária, já que a empresa não possui reserva estatuária, e, portanto, não pode reter excesso do caixa, já que o governo brasileiro quer zerar o déficit fiscal em 2024 por seu dinheiro.